Olha que legal! Nossa, é mesmo! Já viu esse filme? Não, não tem internet em casa. Cara, ele é muito bom. Ah, e por falar em internet, minha mãe não sabe o que é maior. Fala aí. Minha mãe colocou internet aqui em casa. Sério? Sim, a gente tava bem apertada, sabe? Mas ela deu um jeitinho e colocou internet. Ah, já que a sua mãe botou internet aqui, você pode botar no celular também? E a gente mora do mesmo lado? Uhum, posso colocar assim. Como a gente mora aqui perto? Pega. Aqui, vê se foi. Foi sim. Dá pra ir jogar aquele jogo online agora? É, bora jogar. Já entrei. Já. Também. E aí filha, tá fazendo o que de bom? Vendo YouTube. YouTube com o que de internet? Ah, uma amiga minha me emprestou a senha. Sério? Sério. Caramba, que legal. Bom, tive uma ideia. O que você acha de a gente assinar a Netflix? Assina, mãe. Sim. Dá pra gente ver uma série. É verdade. Ó, eu tô apertada esse mês, mas dá pra assinar. O valor é baratinho. Ó, mas eu vou te falar uma coisa. Não passa essa senha pra ninguém. Tá. Escutou, né Lívia? Pra ninguém. Tá? Uhum. Deixa eu transmitir aqui pra televisão. A gente continua vendo aquela série que a gente tava assistindo lá na casa da sua tia. Toma. Guarda aí. Lívia. Pode entrar, Nath. Oi, tudo bem? Tudo. E você? Tá bem, tá bem. Ué, como é que tu tá assistindo essa série? Minha mãe assina a Netflix. Sério? Poxa, que legal. Será que tinha como você dar a senha pra mim e pra minha mãe pra poder assistir também? Poxa, Nath, é que minha mãe não deixa eu dar a senha da Netflix pra ninguém. É porque como a gente mora aqui perto, sua mãe não deixa não? Não. Ah, tudo bem, então. Essa série é muito legal, né? É. Poxa, mãe, eu fiquei muito chateada. Mas por quê? Eu fui na casa da Lívia, né? Ela tava assistindo uma série lá e eu perguntei pra ela como é que ela tá assistindo. Aí ela falou que a mãe dela assina a Netflix. Aí tá. Aí eu perguntei pra ela se ela podia dar a senha pra gente poder assistir também. Ela virou na minha cara e falou que a mãe dela não deixava. Viu só? E eu falei pra você, Nathália, não dá internet pra ninguém. Não fica distribuindo a senha por aí, não. Você fez o quê? Foi dar pra ela. E agora quando você precisa, ela vai dizer que não pode dar a senha. Bem feito. Mas mãe, é porque ela é minha amiga e já tem muito tempo. Você é amiga dela, mas ela não é sua amiga, né? Porque não custava nada ela te dar a senha. Exatamente. Isso é pra você aprender. Você acha que todo mundo é sua amiga, Nathália? Mas vem cá. Você tá pensando em fazer o quê agora? Olha, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou pegar e vou mudar a senha aqui de casa. Tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer? Tenho, mãe. Porque quando eu precisei, ela literalmente nem ligou pra mim. Então tá, né? Parece que você achar melhor. Ah, tá bom. Eu vou lá, tá? Tá bom. Mãe. Ô mãe. Oi. A Netflix não tá pegando não. O quê? A Netflix não tá pegando não. Ué, como não? Assinei hoje de manhã cedo, a gente assistiu aquela série lá. É. Não tá pegando mesmo não. Me empresta seu celular aí. Aqui, ó. Tá sem internet. Ué, como assim? É, tá sem internet. Deve ser o sinal. Tenta colocar a senha de novo. Não tá indo não. Estranho. A internet da sua amiga deve tá falhando. Pede ela pra colocar a senha de novo aqui. Pedi ela de novo, mãe. É, ué. Ela te deu a senha uma vez, vai te dar de novo. Ela não é sua amiga? É, eu vou lá pedir. Tá bom. Natália, a internet lá em casa ficou ruim. Aconteceu alguma coisa aqui? Ficou ruim? Estranho, porque aqui ela tá boa. Ué, lá em casa ficou ruim. Ah, deve ser porque eu troquei a senha. Ah, bota aqui pra mim então a senha nova. Ah, Lívia. Olha, eu acho que nessa história a gente conseguiu aprender duas lições. A primeira é que eu não devo ficar emprestando as minhas coisas pra uma pessoa egoísta. E a segunda é que você não deve ficar sendo egoísta com qualquer pessoa, sabe? E olha, pra gente continuar sendo amigas, vamos fazer assim. Eu fico com a minha internet e você fica com a sua Netflix, tá bom? Tá. Tá bom, vou falar com a minha mãe. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.